Música Olha a violência que a água passa bem ali Música Estamos em um lugar incrível Música Estamos aqui em Portobão Um ponto mais ao sul da viagem do Chile que eu vou chegar Vou explorar a cidade rapidinho e voltar para Porto Valles Música 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 Eu comi aquilo ali com medo de passar mal, vamos ver se eu não passo mal depois. Primeira vez que eu amo ceviche, vejo que vende muito aqui na costa do Pacífico. Pois é, na verdade está muito gostoso. Vamos seguir. As casas aqui em Porto Varas, não só em Porto Varas, mas no sul do Chile, tem todas no estilo alemão. A municipalidade obriga, se você fazer uma casa, que ela seja de madeira estilo rústico alemão. Essa aqui é a casa que eu estou hospedado por Couchsurf graficamente. Show de bola! Boa noite, estou aqui com o Cristóbal, que é o meu house de Couchsurf em Porto Varas. Boa noite! Boa noite! Cristóbal fez nossa janta de despedida hoje. E aqui tem mais duas Couchsurf que vão ficar. E eu estou indo embora, para ir para a Argentina. ... Ah, boa noite... Quem tem mais dois韙itos, vou ficar.